Brincadeira Brincadeira No amor não dá certo, meu bem Oh, meu bem Oh, meu bem Eu não quero Eu não quero Que você fique triste também Eu não quero Como já fiquei A primeira A primeira Namorada Que tive Chorei Eu chorei Eu chorei É por isso Que lhe peço É por isso É por isso É por isso Um beijinho Um beijinho Para sempre Para sempre Eu prometo Não irei lhe adorar Para sempre Pare de brincar Para sempre Para sempre Me adorar Para sempre Pare de brincar Pare de brincar Pare de brincar Par de brincar Pare de brincar Tchau, tchau.